A primeira volta do Moçambola 12.024 encerrou este fim de semana e para a maioria das equipas, isto porque ainda há jogos por disputar que foram adiadas por complicações de voos. No fecho da primeira volta, o líder da prova, Black Bulls, apesar de ter tremido na recessão ao ferrovar de Lixinga ao empatar as duas bolas, não fica destronada da liderança da prova. A equipa, orientada pelo técnico português Hélder Duarte, termina invicta, ou seja, sem qualquer derrota. 27 pontos, 8 vitórias, 3 empates, 27 golos marcados e 14 sofridos. A formação da APP já esteve com uma margem de até 7 pontos de vantagem em relação ao segundo classificado, porém, ao andar da carruagem, foi perdendo algum fulgor. Diante do ferrovar de Lixinga, a equipa esteve até a beira de somar a primeira derrota, mas vale o empate já ao apagar das luzes. Várias oportunidades, bolas na trave, elas não quiseram entrar hoje, há dias assim, continuar a trabalhar. Nosso empenho durante os 90 minutos, mas pronto, um pontinho, diferença nas contas no final. Ainda nesta jornada, a grande surpresa é mesmo o ferrovar de Maputo, que conseguiu tirar a barriga da miséria ao alcançar a sua primeira vitória do campeonato. A vítima foi o bem-último classificado desta fraquete-semoio, que perdeu por 3 bolas a 0. Considerado um candidato ao título, quem diria que a locomotiva da capital de Maputo estaria em último lugar no fecho da primeira volta de um campeonato com apenas 7 pontos? É, de resto, inédito. O Costa de Sol, que foi a machiste vencer a formação da ADV por duas bolas a uma, acaba sendo a grande surpresa. Uma vitória que confirma o melhor momento dos canarinhos na competição. O conjunto, orientado por técnico também português Horácio Gonçalves, está a um ponto do líder ABB, 26 pontos, e as duas equipas de frontas na primeira jornada da segunda volta. Ante vende-se, por isso, uma partida eletrizante. A União Desportiva de Songo, outro candidato ao título com um plantel de luxo, termina a primeira volta na terceira posição, 24 pontos, menos 3 em relação ao líder ABB. ABB, pela classificação das equipas, Ante veste que a bola será mesmo muito disputada na segunda volta e pelo prémio milionário de 7 milhões de meticais do vencedor do Moçambola 2024. ABB, pela classificação das equipas, Ante veste que a bola será mesmo 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 que a bola será. A CIDADE NO BRASIL